Oi! Oi todo mundo! Eu... Bom... Primeiro vídeo Eu vou chamar o outro vídeo Vai chamar O outro vídeo Que é o jogo Vai parar, deixa eu falar qualquer vez Eu vou falar inglês Agora, vocês... Esse é o primeiro vídeo É... Minecraft Música 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 Amém. 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 Não existe nenhuma opção Vipers Então... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Darn it, I should be able to lazy vault. No lazy vault. Look, at this fence go. Look, at this. Amém. 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 Amém.